Aqui pessoal, Titan 160, o terra isolado, esse terminal isolado do terra, não sei porque a Ronda fez isso, normalmente não é isolado, na Titan 150 injetada, fio 36 voltas enrolado com fio 20 AWG, muito fino. Eu enrolo 36 voltas com fio 18 AWG, tá, esse aqui ó, é, esse aqui tá aterrado, esse pino aqui, não sei porque a Ronda tá aterrando em algumas e outras não, não sei porque não faz um padrão. Bom, esse aqui ó, tá com fio 20 AWG, olha aí pessoal, de acordo com o rapaz que, da oficina que mandou pra mim, foi que tá dando pau direto. Esse aqui é de alguma 160 da vida, esse aqui também é de uma 160. Agora, por que a Ronda tá colocando fio 20 AWG? Não sei, se tava em falta fio 19 AWG, normalmente é 19. Na nossa amiga Phaser 150, é fio 18 AWG. Tá, uma dica pra vocês, se vocês forem enrolar, enrola com fio 18 AWG, aí dá pra dar garantia de 1 ano, 2, 3, 4 anos. Esse negócio de enrolar com fio muito fino, igual na Comet 250 injetada, é 50 voltas com fio 20 AWG, é muito fino. Tá, então, uma dica pra vocês aí pessoal, pessoal que enrola, pessoal que gosta de mexer na moto, 36 voltas de fio 18 AWG. O original é 36 voltas de fio 20 AWG. De acordo com o mecânico, Luciano da Pedreira, tá dando pau direto. Tá pessoal, fala aí. Aqui pessoal, isso aqui é o que eu enrolei com fio 18 AWG, 36 voltas. Pelo que eu tô vendo, quando vem na Titan 160, Brox 160, quando a solda do enrolamento é feita por baixo, e o fio de saída é feita por cima, o terra é isolado. Tá, esse aqui é o fio que vem enrolar desse estator, ó pessoal. Tô medindo aqui a grossura do fio. 0,8 milímetro. Fino pra caramba, né pessoal. Esse aqui é o outro. Da Titan 160. 0,8 também, tá vendo? Esse aqui já é a solda, é feita por cima. O final e a saída é feita por cima. Então esse lado aqui é aterrado. Aparentemente todos que é soldado por cima aqui é aterrado. Esse lado. Esse aqui só tem 28 voltas de fio 20 AWG. A Honda tá fazendo umas coisas estranhas. Não sei se é devido ao regulador, se é diferente. Se colocar mais volta, o regulador abre o bico. Tá bom pessoal? Quanto mais fino o fio, mais ele esquenta ou acontece alguma coisa do tipo. E a isolação vai pro beleléu e entra em curto. Aqui pessoal. Aqui vou ter que refazer a... Refazer a isolação aqui, porque o plástico virou carvão. Então isso aqui vai deixar de isolar. Então vou arrancar isso aqui e colocar massa plástica. Não sei não o que acontece com a Honda. Fala aí pessoal. Falou. A propósito, tá com 28, fio 28 voltas, fio 20 AWG. Eu vou colocar 36 voltas, fio 18 AWG. Não sei se vai dar pau no regulador, espero que não dê. Falou aí hein.